Música 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 E a mão é momento posso deixar a aré Vou te deixar lá Oh minha querida, me deixa com a minha vida Nestação de me preparar, se continuar, se continuar Oh minha querida, me deixa com a minha vida Nestação de me preparar, me basta tudo e gritar Oh minha querida, me deixa com a minha vida Oh minha querida, me deixa com a minha vida